Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma super dica, na verdade a segunda parte de uma dica do Polo 1.6 Flex da Volkswagen. Nós já indicamos que esse carro tinha 14 códigos de erro no vídeo anterior, vou deixar ele aqui para você, se você quiser até assistir ele aqui, vou deixar aqui, esse aqui, tá bom? Mas também vou deixar no final ele novamente para você clicar e assistir, mas, quiser dar paradinha, assiste aqui menino, não tem problema, assiste aqui e depois você volta para esse. Ele vai abrir uma outra página do YouTube para você assistir ele, você pode voltar para cá, vai, não vai? Vou continuar. Bom, é o seguinte, nós descobrimos 14 códigos de erro nesse carro, falta do sensor de detonação, atazou no carro, e nós descobrimos que ele tinha um problema de sincronia. Nós conseguimos fazer o motor funcionar, quando acertamos a sincronia do motor, ficou redondinho. Depois de dar partida de novo nesse carro, nós percebemos que o motor começou a ficar levemente quadrado. Paramos tudo, fomos verificar a sincronia de novo, você acredita que o motor saiu de sincronia sozinho? Gostou dessa? Olha o que nós fomos descobrir aqui, ó, motores da Volkswagen, esse motor aqui, 1.6 Flex, é, olha só aqui, ó, tá vendo a polia aqui que bonitinha? Legal, né? Bonita demais, fala sério, né? Tem alguma coisa de errado nessa polia? Você, meu amigo profissional, tá percebendo alguma coisa fora do normal, ó, ó, ah, você conseguiu ver, né? Será que você conseguiu? Ver o quê? Ver uma coisa que não está aqui dentro, a trava da polia, olha, a gente consegue perceber uma nuância, não, na verdade ela desapareceu mesmo. Sumiu a trava da polia, a polia estava parafusando o vilabrequim e ela sai de posição e o motor saiu fora de sincronia. Lembrando mais uma vez, esse carro tinha 14 códigos de erro, falta do sensor de detonação, não estava lá, problemas de chicote e tudo mais, mas esse motor sai fora de sincronia sozinho, parafuso apertado, você pode ver que até poliu aqui dentro, ó, deu uma polida na bicha. Cadê a trava? A guia que encaixa no vilabrequim, saiu fora de sincronia o motor, tá aí, então, mais uma dica para você, quando for trocar a correia dentada da linha Volkswagen, tira a polia, dá uma olhadinha aqui, dá uma lambidinha, dá uma cheirada, tira uma selfie, entendeu? Posta no Facebook, porque a trava das polinhas do Volkswagen vira e mexe e cai, tá? Então, parece que está perfeito, ó, você olha a polia assim, você fala, mas será que é uma polia louca? Não! Caiu o dente guia aqui da polia, tá bom? Isso é mais uma dica do Dr. Carro, vou deixar mais três dicas, como eu falei, o vídeo anterior dos códigos de erro está aqui em cima e eu espero que você curta essa dica, tá aí, ó, faça que nem eu, troca a polia e resolva o problema definitivamente, porque, meu amigo, olha que belo, a gente achava que o defeito estava no problema de sincronia do motor e tal, mas, na verdade, a sincronia que estava errada não era porque a correia dentada tinha pulado, mas é porque falta trava a guia e ali, na hora da partida, tal, acelerada, essa polia se movimenta um pouco e o motor sai fora de sincronia e acaba até estragando as válvulas do cabeçote, alterando o funcionamento do motor aí, então, tá aí a minha dica pra vocês. Vai trocar a correia dentada? Verifica a polia. E o começo do vídeo, dos 14 erros, está aqui pra você e eu vou embora. E o começo do vídeo